Fala galera, beleza? Emerson BR aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e mais um episódio da série Emerson BR Monta o Seu PC. Bom senhores, hoje estou aqui em Rio do Campo, Santa Catarina. Foram aí somados umas 5 horas de viagens, uma de avião, quatro de carro. Enfim, chegamos aqui em Rio do Campo pra montar o PC aqui do Alex. Manda oi pra galera aí Alex. E aí, salve galera. Ele me sequestrou aqui até a cidade de Rio do Campo pra montar essa baita máquina e já está há um bom tempo aí. Cerca de quanto tempo já? Desde a primeira peça que você comprou até chegar na última, quatro meses né? E aí teve alguns imprevistos com o período de chegar, era pra chegar em menos tempo, demorou bem mais do que o habitual. Mas finalmente tudo chegou e ele está bem ansioso aqui pra montar esse baita PC. E eu estou tendo essa baita oportunidade também de poder montar esse PCzão aqui, tá? Então, bora ver aqui todos os componentes que a gente tem pra montar esse PC. Então, temos aqui Ryzen 9 5900X, processador aí de quinta geração da AMD, single thread fortíssimo. São 12 núcleos e 24 threads, tá? Baita processador aí, recém lançado pra ver isso na data de hoje que a gente está gravando, tá? Coelho a gente vai utilizar aqui a ROG Strix X570 E-Game, placa-mãe ATX, né? Suporta aí os processadores de quinta geração, tem BIOS Flashback, pra você atualizar a BIOS sem necessidade de ter interface visual. Slots reforçados, tem um design bem bonito, ao mesmo tempo minimalista, né? Nada de exagero assim. E suporta aí o SLI, já que ele vai usar aqui duas RTX 2080 Ti, hein? Baita setup. Ele já estava utilizando essas duas aqui no setup atual dele, que tem alguns produtinhos, já é um setup bem antigo, né? Pela data de lançamento, mas ainda dá um caldo. Mas agora ele vai passar essas duas aqui pra utilizar com esse novo setup, tá? De armazenamento, a gente vai ter aqui um 980 Pro, lançamento aí da Samsung. É um SSD M.2 com interface PC Express, protocolo PC Express 4.0, que chega até 7 GB por segundo de leitura, tá? É uma velocidade absurda aí, bem grande mesmo em relação aos outros, que era 3.500, depois veio de 5.000 e agora 7.000. Pra deixar essas duas placas aqui na vertical, ele vai utilizar aqui dois extensores Thermaltake Premium PC Express 3.0, né? Que tende aí a ter um desempenho ok pra série 20 e mantê-las aí na vertical. A gente vai ver como é que vai ficar a composição dentro do gabinete e vamos colocar na vertical então. Kit de memória temos aqui 32 GB, são quatro módulos, 8 GB cada um, 3.600 MHz, Corsair Vintage Pro. É um dos kits que tem a melhor iluminação do mercado, né? Fica bem bonito os efeitos e é bem intenso aí a luminosidade. E dá pra aumentar ou diminuir também no IQ, que é o software da Corsair. Aí aqui a gente tem várias fans, né? De 140mm, são sete no total. Aqui são três kits que vêm dois fans cada um e aqui um individual. Nesses kits ele vem com um hubzinho, tá? Pra você poder plugar. A gente vai precisar usar no máximo dois, já que são sete, né? Então vai ficar com seis e outro com um, pra que a gente possa deixar tudo sincronizado, beleza? Então ML120 Pro, excelente fan aí pra deixar aquele fluxo de ar bem legal dentro do gabinete. E pra controlar eles a gente vai utilizar aqui o Commander Pro. Controlar que eu digo é a rotação, já que o hub só serve ali pra iluminação. E aqui a gente tem o Commander Pro pra controlar eles até seis fans, né? Então tem dois Commander, cada um vai controlar até seis fans. Watercooler pra revirar o Ryzen 9 5900X. IQ H150i Elite Cap Elix. Novo lançamento, é a primeira vez que eu vou montar um PC com ele. Já vem com três fans RGB. A bomba teve uma reestilização, então mudou bastante, ó. Iluminação de volta e tudo, ficou bem bonitona. Mais ainda do que já era. 360mm pra dar conta aí do Ryzen 9. E pra suportar toda essa galera aqui, a Corsair HX 1200i. Certificação 80 Plus Platinum. 1200W. 100% modular. Sistema Corsair Link pra você monitorar consumo de energia, tensões e por aí vai. Por gráfico, em tempo real, enfim. Bem legal, tá? Então, bora lá montar esse PCzão. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente não consegue mover essa placa de vídeo para trás. Porque senão a gente não consegue conectar os cabos do painel frontal. Ali no áudio, USB e o 3.0. E as extensores já ficam muito esticadas. O Alex estava utilizando esse SLI numa X79. Que tem o espaçamento certinho de 4 slots. Já para utilizar uma mainstream como é o AM4 ou se fosse um Intel mainstream também, tem que ser 3 slots. Então a gente vai deixar as placas montadinhas, ele vai adquirir aí uma nova ponte com 3 slots de espaçamento. E aí é só encaixar que o SLI vai estar funcionando. Bom galera, para vocês vão ser alguns segundos. Para mim foram dois meses de espera para voltar aqui em Rio do Campo para finalizar o PC do Alex. Tivemos alguns imprevistos bem inconvenientes, mas coisas eletrônicas acontecem. A fonte de alimentação HX1200 veio com defeito de fábrica, ela não funcionou. A gente testou ali de todas as maneiras possíveis e ela não funcionou. Não passava energia de jeito nenhum. E olha que ela estava lacrada. Eu que abri, instalei tudo bonitinho. E ela não passava energia de forma alguma. E a gente só foi descobrir isso depois que a gente terminou de montar. E foi fazer ali a primeira ligação da máquina e ela não ligava. Pois bem, o Alex tinha um HX1200Z do PC antigo. A gente tentou utilizar ela também para fazer pelo menos o kit novo funcionar. E ele poderia utilizar até que a URMA da fonte nova fosse concluído. Porém, mesmo com a AX1200Z não foi capaz de ligar o PC. Por algum motivo a placa-mãe estava dando um erro zero zero, que seria referente ao processador. Ou seja, ela não estava reconhecendo o processador. Eu suspeitei de uma suposta incompatibilidade com a versão da BIOS atual que estava na placa-mãe. Fiz a atualização pelo BIOS Flashback e também não adiantou. Dava erro zero zero do mesmo jeito. Deixamos a placa-mãe ali sem a bateria. Fiz o Clicemios. Deixei um dia, de um dia para o outro. Ela totalmente desligada de qualquer tipo de energia até da bateria. Testei novamente e nada de funcionar. Então, tive que montar um Frankenstein, utilizando as peças novas que ele comprou. Mas as antigas, no caso, placa-mãe, processador e memória aqui. Para que ele pudesse usar o PC durante esses dois meses aí. Enquanto a gente fazia o RMA da fonte de alimentação. Que, por sua vez, também acabou não tinha uma outra fonte. A gente teve que pegar aí o reembolso, tá? E, no final das contas, levei para São Paulo, placa-mãe, processador e memória dele, né? E fiz os testes. E, por incrível que pareça, funcionou. A primeira... Assim que eu cheguei na minha casa, lá na Team Reboco House, coloquei o kit em cima da mesa. Pluguei uma fontezinha que eu tinha lá. E funcionou de primeira. Então, foi muito frustrante. Porque, se tivesse funcionado aqui, o PC estaria montado. Só a fonte mesmo, que a gente não conseguiria utilizar. Pois bem. Agora já está testada. Já instalei o sistema. Deixei vários dias rodando o teste. Mandei até vídeo para o Alex. Falei, ó... Antes de viajar, já estou testando aqui para ter certeza que o negócio está funcionando. Então, está funcionando. Já montei aqui no PC, né? Então, tirei aqui o antigo. Coloquei a nova. E agora vai faltar um ingrediente. Faltar não, né? Vamos adicionar um ingrediente diferente do que vocês viram no início do vídeo. Aqui vocês estão vendo as duas RTX 2080 Ti que ele possui. Essas duas aqui. Esquece. Elas vão embora. E agora... Vai ter uma RTX 3090. Pois é. A Alex aí falou... Meu, vou pegar uma 3090. Porque, assim... É uma placa que é muito forte em relação ao SLE. Porque o SLE, quando reconhece as duas placas, nem sempre ele fica 100% do desempenho, né? Somando a potência das duas. E quando ele não reconhece, tem vários problemas de bug. O único receio dele de pegar a SLE30 era a questão do SunHoud. Porque ele usa três monitores de 144 Hz e mais uma televisão 4K. E aí, a RTX 3090 ROG Strix, ela tem os três DisplayPort 1.4a e tem dois HDMI 2.1. Então, ele vai conseguir fazer o SunHoud dele. Porém, na ocasião lá, naquela época, estava tendo um problema com a SLE30 e SunHoud. Agora saiu uma versão de driver que parece que corrigiu esse problema e agora está funcionando perfeitamente. Então, o Alex vai conseguir utilizar aí o SunHoud dele sem problema algum. E aqui, a gente vai ter uma única placa, né? Fornecendo todo o desempenho. Então, todo jogo que ele abrir vai estar entregando toda a performance possível, né? Alinhado ali com o 5900X, que é um baita processador. Tem um IPC sensacional, single thread muito bom. Então, vai empurrar bem aqui a RTX 3090, tá? Então, fizemos aí essa alteração. E também, outro problema que a gente teve, por esse motivo também, que o SLE, ele acabou tendo que ser desfeito. De qualquer forma, se ele não tivesse pegado a 3090, a gente não ia conseguir usar as duas em SLE. Porque a ponte SLE que ele tem, ela é para 4 slots. Então, precisa ter uma separação de 4 slots para poder utilizar aquela ponte. E essa placa-mãe aqui, que é a antiga, ela tinha essa separação de 4 slots. Porém, a de 3 slots que existe, a ponte SLE, não tinha disponível para comprar em lugar nenhum. Ebay, Amazon, qualquer lugar que você puder imaginar, não tinha. Então, ele optou por desfazer do SLE, por completar as duas e aí comprar a 3090, para que ele não tenha mais esse tipo de inconveniente. Além de questão do espaço também, o SLE na vertical ali tinha que ficar com uma distância muito grande, por ser 4 slots de distância. Tinha que ficar com uma placa quase encostada na placa-mãe e outra quase encostada no vidro. O USB 3.0 a gente não conseguia ligar porque ele fica justamente nessa parte de baixo, aqui perto do painel frontal. E o fio não é em 90 graus, o conector não é em 90 graus, ele é reto. Então, ficava empurrando a placa de vídeo. Tivemos aí outra questão com o Type-C do gabinete, que a placa-mãe tem uma conexão Type-C, retangularzinha, pequenininha. Só que o gabinete utiliza aquele conector grandão do USB 3.0. Então, a gente não conseguiria ligar o Type-C também. Então, o Alex comprou aqui o adaptador desse conector interno 3.0, pequenininho para o grande. Então, a gente vai conseguir ligar o Type-C. E tem mais um outro conector aqui, que é um extensor USB 3.0. Nenhuma ponta ele é reto e na outra ponta ele é 90 graus. Dessa forma, a gente vai conseguir conectar o 3.0 ali embaixo e fazer uma boa organização de cabos sem que nada fique atrapalhando. Então, a gente vai tentar colocar a 3090 na vertical com o extensor PCI Express que ele possui. Que também foi outro problema, que os dois PCI Express que ele tem é muito grande. Então, um ficava certinho e o outro você tinha que dobrar ele. Ele ficava empurrando os cabos ali da parte de baixo da placa-mãe. Então, isso aí ficou assim, uma montagem não ficava legal para a gente poder montar. As coisas ficariam muito prensadas ali, ou envergando, entortando e tal. Então, tivemos que repensar todos esses detalhes, pequenos detalhes, para poder agora, finalmente, depois de dois meses, a gente poder montar agora e ficar tudo perfeito. Funcionando os USBs, tudo conectadinho perfeito. Agora, o nosso único problema que pode ocorrer é o extensor PCI Express que ele possui, que é o 3.0, não funcionar com a 3090. Mas aí também, se não funcionar, vamos deixar ela na horizontal, tranquilamente, do jeito que normalmente ela ficaria. E aí, tudo vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então, só um pequeno esclarecimento aí para vocês entenderem o que ocorreu durante esse período. Agora sim, vamos dar continuidade na montagem do PC do Alex. Tchau, tchau. É galera, acabamos de descobrir que o erro zero zero causado pela segunda fonte, que a gente testou, que funciona perfeitamente em um PCI mais antigo, é a causadora do erro zero zero na placa-mãe. Eu não liguei os fãs e tal, está só a placa de vídeo, a placa-mãe, o LED da placa-mãe acende, as memórias acendem, a placa de vídeo acende. Todo o restante, se eu ligar na energia, vai funcionar. Mas, dá erro zero zero. Somente nessa placa-mãe, na outra não, na outra funciona de boa. Bom galera, colocamos então a XPG Core Reactor, que foi a que o Alex comprou para colocar no outro PC dele, e olha só, funcionando. Nada diferente, apenas mudamos aí a fonte e o PC funciona, não dá erro zero zero. Tudo funcionando e o Windows ligado. Curioso, né? Nem eu entendi nada. Agora na placa antiga funciona. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. bom galera então terminamos aí a montagem do pc do alex finalmente após seis meses desde o primeiro item que ele comprou para montar esse novo setup a máquina está devidamente pronta e funcionando 100% fiz questão de testar de tudo que a maneira possível o alex também ficou aqui um bom tempo testando a máquina para que a gente tivesse certeza que tudo está funcionando para que aí sim eu fizesse aí a organização dos cabos e finalizasse o cable management na máquina então no fim das contas tivemos que aí usar a xpg reactor 750 watts que ele iria utilizar no pc antigo dele né mas como a x1200i está com um defeito e eu identifiquei aqui que é no 3.3 volts de alguma forma ali ela não tá conseguindo entregar 3.3 volts quando o pc está ligado no meu aparelho ela mostra 3.3 mas dentro do windows trabalha ali a 2.82 2.84 e fica variando nisso tá abaixo do limite tolerável que seria disse mais ou menos 5% para mais ou para menos né em relação aos 3.3 volts tá então ele vai verificar com alguma empresa aqui se tem alguma empresa que está ainda para fazer aí o conserto da fonte uma vez que ela já não tá mais em garantia né são sete anos ele já tem especial e há mais de sete anos então é infelizmente não dá para acionar a garantia dela a gacha 1200 foi a nossa decepção né que veio aí com defeito de fábrica a fonte nova lacrada deu sem funcionar então duas fontes aí com problema nem saiu da caixa já não estava funcionando e a outra funcionou por um bom tempo e começou a apresentar esses problemas agora tá então por conta desses imprevistos que a gente teve né voltei aqui em dois meses depois estou gravando esse finalzinho aqui para vocês com a máquina já pronta funcionando aí que ele decidiu pegar rtx 3090 aqui para ser sincero foi a melhor escolha que ele pôde fazer porque antes ele usava duas placas de vídeo até tá falando aqui ó o pessoal sem ficar dando rede ali falando a duas placas para usar para que duas placas não serve para nada tal que não sei o que e cara a gente fez alguns testes aqui comparativo e a diferença principalmente em jogos que no caso não usufrui muito bem do sli né a 3090 ela tem um salto de desempenho muito grande praticamente o dobro assim relação que ele jogava com essa ali no 13 marca a gente rodou no teste de graphic test o sli acaba tendo uma certa vantagem né mas bem pouca assim mesmo mas não adianta nada no teste sintético ela tem uma vantagem sendo que ele tem um salto aqui em jogos que é o que ele vai fazer diariamente ali ele não vai conseguir usufruir disso justamente por causa da compatibilidade né tem a questão de otimização dos games e por aí vai agora com a 3090 uma única placa ele consegue utilizar 100% do poder de fogo dela e é uma placa extremamente forte tá então a gente tá com Need for Speed Heat aqui rodando com tudo no talo possível com um desempenho que ele não conseguia ter com a série de 2080 ti que são duas baitas placas de o vídeo né E aí a gente testou aqui Call of Duty que inclusive no Call of Duty a tela não fica cheia acho que até proposital né porque a proporção fica 32 por 9 então acaba ficando com tarja preta do lado direito do lado esquerdo né mas aí no centro que é o que a gente tá sempre visualizando dá para ver então foi bem legal poder testar aqui também esse game né não é um dos jogos que o Alex costuma jogar mas eu instalei aqui para a gente poder ver como que ficava performance né já que é um jogo recente aí com vários recursos gráficos atuais né enfim e também além né de todas essas questões relacionadas ao PC ele também aproveitou e fez um upgrade na internet dele que era 100 megas agora 400 então ele já tem todo o conjunto aí para que ele possa estar utilizando a máquina dele da melhor maneira possível internet excelente um baita PC com a 3090 que hoje é a placa de vídeo mais forte que tem no mercado o Ryzen 9 5900X que é um baita processador aí com 12 núcleos e 24 threads então ele tem um canhão som nas mãos dele para ele utilizar da forma que ele mais desejar e aqui tá o setup dele né os três monitores de 144 Hertz com resolução de 2.560 por 1.440 P então a gente tem uma resolução aqui de 7.860 por 1.440 muita resolução e era uma das coisas que ele tinha receio em pegar outra placa de vídeo se ele ia conseguir fazer o surround que é exatamente isso os três monitores no game mais uma tem uma televisão ali funcionando na área de trabalho onde ele pode estar vendo notícias ou de repente acompanhando algum stream ou fazendo qualquer outra coisa que ele quiser né então até coloquei meu canalzinho ali de fundo assim para vocês terem mais ou menos a noção e cara tem aqui um Z906 né que é um som da Logitech espetacular já tive um tem vídeo no canal bem antigo desse som então tem aqui o volante também né da Logitech para ele jogar aqui o game de corrida que é o que ele mais gosta né simuladores e por aí vai então cara tá não realmente aqui tá no céu tem um baita setup aí para jogar e eu sinto muito alegria em poder ter participado aqui da montagem desse novo PC dele né aqui que dure bastante né Alex porque rapaz o negócio deu trabalho demais dor de cabeça mas obrigado pela confiança né não foi fácil a logística não é fácil também chegar aqui em Rio do Campo foi bastante longa viagem né da primeira vez frustração de não ter funcionado mas agora eu me sinto digamos assim de alma lavada porque o trabalho está concluído finalmente e tá funcionando que é o que mais importa para que ele possa se divertir aí em todos os momentos que ele tiver utilizando essa máquina beleza então galera o vídeo acho que ficou um pouco longo mas eu espero que vocês tenham compreendido aí e tenham gostado também né de ver toda essa essa história aí para montar o PC do Alex espero que vocês tenham gostado também do resultado beleza então eu vou ficando por aqui se gostou do vídeo deixa aquele lá que compartilha com seu amigo aí também para ele ver como é que foi essa aventura e claro se ainda não é inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho para acompanhar todo o conteúdo daqui para frente tem bastante conteúdo que eu já postei no canal aí que se você puder assistir a playlist vai estar bem bacana porque tem muito vídeo legal beleza então vou ficar por aqui um grande abraço abraço a todos e valeu até a próxima